Olá Lihana, bem-vindo de volta ao meu canal, hoje eu vou reagir para a primeira vez Bill Ditoria com The Sinner Who, Hate You Primeira vez reagindo a essa artista, então espero muito que vocês gostem Pra quem não sabe, é uma artista de origem tailandesa, mas uma vez tailandia aqui em casa E eu tô muito feliz de estar trazendo mais conteúdo aqui, essa cultura incrível A tailandesa, espero muito que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto